Quem quer bebê aí? Quem conhece essa música assim, ó? Alô, garçom! Traz o uísque aí! Americana quer bebê, meu irmão! Quer bebê? Quer bebê? Quer viver? Vem! Quer bebê? Tu quer bebê? Quer viver? Quer viver? Tá legal, tá legal! Ô, nossa, porra aí! Coincinha americana que queria só bebê Só bebê Amava todas, não queria nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa Boa! Me disse, óbvio Me disse, óbvio Pessoa gringa Louca Louca Viajei pra América Conhecer, óbvio Conhecer 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 Tirei a onda de carrão Eu era o cara da TV Quer bebê? Quer bebê? Quer bebê? Quer bebê? Ela curtia rock Quer bebê? Quer bebê? Quer bebê? Quer bebê? Tomava a toa, mas não queria nem saber, nem saber Ela era demais, era muito boa, boa Me disse, I love you, penso na gringa louca, louca Viajei pra América, na Nova York, conheci, conheci Eu tirei de andar de carrão, eu era o cara da TV, da TV Ela curtia a roupa, enchia pra valer, pra valer Cantei o rio, escatava, viços, ninguém enlouqueceu Enlouqueci, vamos lá, Osasco, quer beber Quer viver, tu quer beber, quer beber, quer viver Quer beber, quer beber, quer beber, quer beber Uh! Nem saber, a galera da cachaça, ela era demais Tá legal, boa Me disse, I love you, penso na gringa louca Viajei pra América, na Nova York, conhecer, conhecer Eu tirei de andar de carrão, eu era o cara da TV, da TV Ela curtia rock, mexia pra valer, pra valer Tu quer beber, quer beber, quer viver, quer viver Quer bebê, 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 bebê Quer bebê, bebê Quer bebê, quem quer bebê Quer bebê, quer bebê Segura aí, galera Quer bebê, 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 bebê